Bem-vindos à terceira aula do curso Eletricidade no Corpo Humano e o Tratamento de Doenças. Nesta aula vamos conhecer a técnica do diálogo dirigido e como essa técnica pode ser usada por profissionais de saúde ou por qualquer pessoa interessada em aprender a como reprogramar as células, ajustar as frequências corpóreas e a reestabelecer o equilíbrio físico e mental. O diálogo dirigido pode ser definido como uma técnica de autoconhecimento e condicionamento mental por meio de diálogo específico com o órgão doente e com o DNA. Esse exercício aumenta a nossa consciência sobre a doença ou problema enfrentado e contribui para o desenvolvimento da neuroplasticidade cerebral e para a regeneração celular. E como isso acontece? Falando de forma simples, a regeneração celular é um processo vital à sobrevivência do organismo que consiste na sua capacidade de substituir células lesadas ou mortas e de proceder à reparação dos tecidos após a inflamação. Esse processo é auxiliado por biomoléculas denominadas peptídeos, formadas pela combinação de dois ou mais aminoácidos que funcionam como hormônios, neurotransmissores, neuromoduladores, analgésicos e até antibióticos naturais. Peptídeos com mais de 70 aminoácidos recebem o nome de proteínas e desempenham diversas funções no organismo, como a regulação das atividades celulares ou fisiológicas. O interessante dessa história é que a atividade cerebral produz uma substância química chamada beta-endorfina, que é criada nas células nervosas do cérebro e consiste de peptídeos, denominados neuropeptídeos. Esses peptídeos flutuam pelo corpo acoplando-se às moléculas receptoras corretas, formando um sofisticado sistema de troca de informações. Tomando como exemplo uma célula nervosa, um demonstrativo impresso direto do DNA leva à produção de um neuropeptídeo, que em seguida se transporta pelos acções da célula para ser armazenado nas extremidades, aguardando então os eventos eletrofísicos em que serão liberados. Os receptores servem como mecanismo para selecionar a troca de informações dentro do corpo, e essa informação vem diretamente do DNA, de onde nascem os peptídeos. Neste ponto, é importante entender que a maior parte da informação proveniente do cérebro alcança as células corpóreas pela especificidade dos receptores, e não pela proximidade física das células nervosas, como se costumava pensar. Por exemplo, o sistema límbico, que é responsável pela mediação das emoções, é o ponto focal de receptores para neuropeptídeos. Então, podemos concluir pelo seguinte caminho. A mente é composta de informação, que vem do DNA, e tem componentes físicos que são o cérebro e o corpo, pelos quais o fluxo de informações circula com o auxílio dos neuropeptídeos. Então, pode-se pensar que a mente é informação fluindo entre todas as partes corpóreas, mantendo essa rede unida. Sabemos que a adoção de novos comportamentos, aprendizados e outras ações cognitivas, como o exercício de dialogar com os órgãos do corpo e com o DNA, podem induzir a formação de novos circuitos neurais, o que constitui um dos conceitos de plasticidade neuronal. Assim, estas novas vias podem modular, dentre as muitas possibilidades, a liberação de neuropeptídeos, capazes de regular o reparo e a divisão celular. Então, como primeira hipótese, o diálogo dirigido desenvolve a neuroplasticidade, de forma orientada, e assim estimula a produção de neuropeptídeos, desencadeando processos celulares em cascata, que resultam na replicação celular organizada do órgão alvo. Uma segunda abordagem diz respeito ao cristal líquido biológico contido no interior e no exterior das células, que possui a propriedade de ressonância em acordo com as leis da física. Então, moléculas biológicas, átomos e elétrons têm frequências próprias de ressonância, que podem ser excitadas por energias com características vibratórias adequadas. A ressonância ocorre em moléculas biológicas quando vibrações acústicas ou eletromagnéticas alcançam a frequência de absorção dessas células, promovendo a transferência de energia entre a fonte emissora e a molécula, produzindo respostas metabólicas apropriadas. Então, como segunda hipótese, o diálogo dirigido emite vibração na frequência saudável das células, produzindo o efeito de ressonância e corrigindo as respostas metabólicas. Podemos então dizer que o diálogo dirigido promove um efeito misto de neuroplasticidade cerebral e ressonância celular, que resulta no equilíbrio físico e mental. Do ponto de vista clínico, o diálogo dirigido pode ser relacionado à teoria do cuidado humano, que é centrado em pressupostos existenciais para além do corpo físico. Esse princípio é coerente com a lógica de que a consciência, assim como a mente e as emoções, são expressões da alma. Essa abordagem tem base humanista de atenção e vem sendo o eixo da prática da enfermagem, que busca o significado da existência do ser humano em sua essência. Assim se faz importante compreender a associação entre as nossas emoções, os sintomas e doenças, como a chave para o autoconhecimento e para um processo transformador de mudança interior. Conforme definido pela Organização Mundial da Saúde, isso se coaduna com o conceito de saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Nesse conceito, o cuidado é o elemento central, que agrupa conhecimento, ideias e experiências que buscam esclarecer um dado fenômeno ou doença. Por fim, o diálogo dirigido traz em seu conteúdo a intencionalidade da melhora do paciente e serve como instrumento de comunicação terapêutica, que desperta no paciente o sentimento de confiança. Aqui apresentamos um estudo de caso de um paciente do sexo masculino, a época com 54 anos, cujo histórico é de ex-tabagista e que fumou por 35 anos, com diagnóstico de tumor de Pancoste em novembro de 2004. O tipo do tumor é carcinoma epidermoide, cujo estadiamento é T4, que indica a presença de dois ou mais nódulos em diferentes lobos do mesmo pulmão, N2, que indica que o câncer se disseminou para linfonodos em torno do mediastino, e M0, que indica a ausência de metástase à distância. A combinação desses três fatores caracteriza o estágio 3B, cujos sintomas são dor em hemitórax direito e radiada para o dorso, ombro direito e porção proximal do braço direito. O procedimento foi uma intervenção cirúrgica no Instituto Nacional do Câncer, consistindo de toractomia C1 a C4, lobectomia superior direita, proteção cotobronquico-pleural e linfadenectomia. O paciente iniciou o acompanhamento paralelo em novembro de 2004 pelos profissionais médicos do Instituto Alfredo Ferreira Filho, com a aplicação da técnica do diálogo dirigido. Esse acompanhamento tinha como objetivos desenvolver neuroplasticidade, estimular a liberação de norepinefrina e neuropeptídeos, induzir a síntese de DNA e a mitose celular, e adequar a frequência e o padrão metabólico das células. O protocolo consistiu de quimioterapia e radioterapia de fevereiro de 2004 a abril de 2005, seguido de cirurgia e duas sessões semanais de diálogo dirigido durante 34 semanas. A cada encontro, o médico perguntava ao paciente sobre os sintomas em evidência no período, aos quais o paciente estabelecia um grau de intensidade de 1, menos intenso, a 5, mais intenso. O médico orientava o paciente a pensar no órgão afetado, que neste caso era o pulmão e a região do tumor, e a mentalizar a sua imagem, que também era mostrada em foto, figura ou raio-x. Em seguida, iniciava-se o diálogo dirigido pelo médico, que era repetido pelo paciente com os dizeres. Meu pulmão, eu e você somos um. Tenho a consciência de que você é um ser e exerce papel indispensável à condição da vida humana. Portanto, ativa as redes neurais relacionadas às suas funções para que estas sejam restabelecidas, corrigindo as estruturas celulares da região do tumor para o padrão normal. Verifiquem que em junho de 2005 o pulmão direito do paciente estava hipo-expandido e que em agosto de 2007 já apresentava transparência normal, o que pode ser visto também na tomografia de tórax, onde se conclui pela ausência de linfonodomegalias e derrame pleural. Essa regeneração das células pulmonares não é comum em casos como este e pode ser uma evidência da inclusão do diálogo dirigido no protocolo de tratamento. Cinco anos depois, o paciente estava totalmente reabilitado e liberado do controle de cura. Este estudo foi apresentado no Pan American Healthcare Exchange em 2011, no Rio de Janeiro. O diálogo dirigido é utilizado em conjunto com o acelerador de partículas apresentado na aula de número 2. A informação do elétron transformado é modulada por meio de um comando médico, lido em voz alta pelo profissional de saúde. Isso é possível devido ao fato de que os neuropeptídeos ditos opiáticos são moléculas sinalizantes que enviam mensagens para todo o corpo, podendo ser de 50 a 60 tipos diferentes. Contudo, ainda que os receptores sejam muito heterogêneos, há evidências de que existe apenas um tipo de molécula capaz de mudar sua configuração dentro da membrana para que possa assumir diversas formas de receptores. Esse fenômeno pode ocorrer em velocidade tão rápida que é difícil saber em que estado ela se encontra em um determinado momento do tempo. Em outras palavras, os receptores possuem um caráter tanto ondulatório como de partícula e a informação pode ser armazenada ao longo do tempo em estados diferentes. A partir desse comportamento, é razoável considerar que essas moléculas obedecem à lógica quântica, na qual o observador afeta o que é observado. Fritschok-Capra, argumentando sobre o comportamento de partículas quânticas, disse que o elétron não tem propriedades objetivas que independam da mente de quem o observa. A decisão consciente sobre a forma como vamos observar um elétron determinará as suas propriedades, podendo a resposta ter natureza de partícula ou de onda. No caso do acelerador de partículas, o observador é o profissional de saúde que o utiliza para o tratamento de um paciente. E o comando médico adicionado é o que determina a propriedade do elétron transformado, com vistas a contribuir para a regeneração celular. O blog DNA Físico e Quântico contém diversos diálogos dirigidos que podem ser usados para os mais variados tipos de doença. Vale a pena conhecer. Por fim, deixo uma reflexão de Albert Einstein, que diz o seguinte A percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem os olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.